Abertura 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 Muito obrigado. Boa noite. Oi, mei, Vamos lá. Neste Vamos lá, Se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal E se inscreva no canal Se inscreva no canal E se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Muito obrigado Tchau 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 Então a próxima já é do disco mais novo, aquele quase de 2014 Tchau 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 E aí 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 E aí